Fala aí a pergunta. Sim, apóstolo. Dentre tantas perguntas aqui que nós recebemos, tem essa aqui muito interessante. Por que é mais fácil eu ouvir o que Deus fala a respeito de outras pessoas do que o que Deus fala a respeito de mim mesmo? Por que é mais fácil a gente ouvir Deus, o que Deus fala de outra pessoa do que da gente mesmo? Essa é uma ótima pergunta, uma pergunta top das galáxias. É incrível, a gente que é profeta, a gente que é pastor, pastor vai entender muito isso que eu estou falando, vai passar por isso. Pastor é assim, nossa eu vou lá no culto e na hora Deus traz revelação, eu vejo a vida de fulano, de ciclano, de beltrano, do outro. E é bênção, mas quando é para falar de si mesmo, parece que Deus se cala. Deus, por que você não fala comigo, de mim? Só fala comigo do outro, não é assim? Eu gosto de dar um exemplo aqui, para que todo mundo entenda. Olha, você já ouviu falar nos caras que estão jogando, jogando não, eles estão naquela profissão, nova profissão chamada day trade. Conhece? Sim, conheço. Day trade é um tipo de investidor da bolsa de valores. Então todos os dias eles investem em micro ações. Então eles investem, tem a hora que eles entram, né, para comprar ou para vender e a hora que eles têm que sair. Então são jogadas rápidas, né, de day trade assim, são jogadas rápidas de 5 minutos, de 30 minutos para ganhar. E tem pessoas que elas se especializam nisso, certo? Se você pega um day trade profissional, o cara profissional, o cara que já faz isso há muito tempo, o dinheiro dele, vamos supor que ele tem 500 mil reais para investir nesse negócio do day trade, para ele multiplicar esse dinheiro. Ele começa a jogar, mas o dinheiro é de quem? Dele, é dele. Ele começa a investir, mas ele vai ficar com medo de quê? De perder aquele dinheiro, porque é dele, tem a ver com ele. Então ele vai pensar 10 vezes antes de entrar numa operação e perder aquele dinheiro. Então tem hora que é para entrar e ele não entra, aí ele vê que poderia ganhar e na outra ele vai e entra. E quando ele entra ele se dá mal, sai errado, aí ele perde. Mas aí você pega esse mesmo cara, que ele pegou aquele dinheiro de 500 mil e ele multiplicou pouco, o dinheiro dele ele multiplicou pouco. Tu pega esse cara e diz assim, ó, eu tenho um dinheiro aqui e eu vou te dar para você investir. Aí tu pega o teu dinheiro, 500 mil reais, e dá para esse cara investir para você. Ele vai e diz para você assim, ó, você sabe que isso é um investimento de risco. Pode acontecer de a gente entrar numa jogada e perder tudo, mas pode ser da gente entrar numa jogada e ganhar muito. E você diz assim, não, tudo bem, eu entendo do risco. Tudo bem, tudo bem, aceita essas condições. E você diz, aceito, não tem problema. Ele, como o day trade profissional, ele vai trabalhar com o teu dinheiro, não é com o dele. E tu já sabe os riscos e ele está confortável. Ele vai dizer o quê? Não tem problema. Ele já sabe, então, se eu perder, eu estou perdendo o dinheiro de quem? Dele. Se é alguma coisa errada, ele não tem nada a ver comigo. Eu não vou ter nenhuma perca. Nada disso. Então, o que que acontece? O cara vai jogar sem medo. Ele vai entrar na hora do investimento, da venda ou da compra, sem medo. E é bem provável que em pouco tempo ele pegue esse dinheiro e ele multiplique por dois, por três, porque é rentável, né? Isso daí, ele multiplique. Ou seja, o valor dos 500 é o mesmo, né? Mas, com o dele, ele não multiplicou muito. No teu, ele multiplicou. Por quê? Porque tinha a questão emocional. Tinha a emoção. Está entendendo? Eu contei essa história para você entender o que acontece em relação a ouvir a voz de Deus. Muito mais quando é em relação ao outro. Porque não entra coisa emocional. Estou nem aí. Eu vou falar se ele aceitou ou não. É problema? Dele. Se tem perca ou ganha, é de? Dele. Não tem a ver comigo. Agora, quando Deus vai falar conosco, a gente tem a questão emocional. A gente se fecha. Porque a grande questão é o seguinte. A gente acha que Deus vai falar com a gente só as coisas boas. E pelo contrário, a primeira voz que a gente ouve Deus falando com a gente é assim, ó. Você precisa se consertar nisso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vem e ele é que nos convence do erro. Então, acredite, a primeira coisa que o Espírito Santo vai falar contigo é te mostrar um monte de coisa errada que você faz. O Espírito Santo, ele vem e 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 ele vem Obrigado.